O Sistema Pericuman está mais perto de você. Acesse nosso site pericuman.com.br. Lá você encontra notícias, entretenimento, dicas de empreendedorismo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube. Vem com a gente! A diretoria foi reeleita para o Bienio 2020-2021. A solenidade foi marcada pelo encontro de membros e pessoas que integram a Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciências. O tesoureiro Evandro Sérgio Moraes Pereira agora é correspondente no estado do Sergipe. É uma honra muito grande porque eu trabalhei em Sergipe a partir de 1981 na cidade de São Cristóvão, que é a quarta cidade histórica do país, conhecida como a cidade-mãe do Sergipe. Porque a partir de 1855, São Cristóvão se tornou cidade e Aracaju capital. Ou seja, Aracaju agora tem um ano a mais do que a cidade de Pinheiro, que é de 1856. Então, foi uma honra muito grande, enquanto pinheirense, que trabalhei em Sergipe, em São Cristóvão, ser convidado por uma academia que é nova, de 2017, lá em São Cristóvão, para ser esse elo cultural entre a APLAC e a ASCLEA, que é a Academia San Cristóvense de Letras, lá de São Cristóvão. Então, eu estive agora, foi impostado no dia 22 de novembro, e eu estava comungando com meus pares e com a história de Pinheiro, esse momento de emoção, que é participar como esse membro correspondente de duas academias. O presidente da casa, José Agnaldo Pereira Mota, relembra o trabalho da APLAC, a felicidade em contribuir para o desenvolvimento da história de tantos pinheirenses. Nós vamos continuar esse trabalho, que já está iniciado. Aliás, a nossa academia completou, no dia 23 de novembro, 14 anos de existência. Esse trabalho de disseminação da cultura, do despertar da cultura para a juventude. A troca de diretoria acontece depois de dois anos consecutivos. O Bienio 2018-2019 chega ao fim. Para os membros, esse momento representa uma nova etapa. E é uma luta que é diária, não é uma luta que ocorre só quando há sessões. Diariamente estamos trabalhando, inclusive nós fazemos trabalho com as escolas, para fomentar nessa juventude o interesse pelas artes, pelas ciências, pelas letras. E porque futuramente nós precisamos que a nossa sociedade seja melhor. E é através da educação que se melhora uma sociedade. E esse é um dos objetivos da academia.